É muito mais toque para um lado, para o outro, tentando achar a brecha. E aí o Inter tenta buscar o espaço ali pela direita com o Alex. Vem ele na perna esquerda, arriscou um chute e fez um golaço! Goooool! Alex! O número 7 do Internacional, Nobeira-Rio em Porto Alegre! Um golaço do Alex! Foi levando do lado oposto, tem a perna esquerda, arriscou um chute! E mandou fora do alcance do goleiro Gleger! Marcando o segundo gol do Inter no Beira-Rio! Internacional 2! Alex! Zero para o Náutico! E aí a cambalhota característica do Alex na comemoração!